Não Estejas Triste Sim, tanto, eu queria-te tanto, mas hoje garanto, por encanto, o tempo foi remédio santo e estou curado, sem-te a meu lado, mulher que o tentar eu mando em paz, passei a estar de pé atrás. Não há questões, nem discussões, céu aberto é viver assim, nada preciso, que paraíso, eu com franqueza nem estou em mim, como a vida está, despesa está. Não há questões, mas hoje garanto, por encanto, o tempo foi remédio santo e estou curado, sem-te a meu lado, mulher que o tentar eu mando em paz, passei a estar de pé atrás. Tanto, mas hoje garanto, mulher que o tentar eu mando em paz, passei a estar de pé atrás.